E aí pessoal, ótimas notícias para o futebol nesta sexta-feira, sobretudo para o início do mês de maio. Por quê? Porque nós teremos futebol. Futebol vai voltar. Essa é a grande notícia. Futebol vai voltar e vocês sabem por onde ele vai voltar? Pelo gauchão. É isso que nós vamos falar, porque os fatos já são definitivos e a gente precisa discutir com vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, porque finalmente a bola vai voltar a rolar. Curta, compartilhe, siga o canal. Vamos lá. Por que a afirmação que o futebol vai voltar? Naturalmente nós estamos vivendo um momento na história único, né? A questão envolvendo o coronavírus mexeu com toda a estrutura e mexeu sobretudo com a economia, além de mexer naturalmente com o nosso medo, com as nossas rotinas, as nossas preocupações. Mas o entretenimento, e o futebol é a ferramenta mais importante de entretenimento, ele faz parte também da vida sadia das pessoas, da vida da força mental das pessoas e isso é importante. E naturalmente eu não estou aqui diminuindo nada quando eu trato de futebol e trato o futebol com essa intensidade aqui para que as pessoas de certa maneira vivam, sintam o futebol como parte também das suas rotinas. Mas o campeonato gaúcho, quando deu a quebra, se colocou o campeonato gaúcho como a última das opções, por causa das datas. Então se falava, ah, vai ter o brasileiro, vai ter a Libertadores e o gauchão está fora. Acabou. Eu mesmo imaginei que ele estivesse fora, mas não. Ele não só não está fora, como ele é a salvação dos clubes. E aí vem a informação. Os clubes voltam a trabalhar, o esportivo, por exemplo, inclusive já começou a trabalhar, mas os clubes estão voltando a trabalhar. Grêmio Internacional voltam a trabalhar no dia 2 de maio. E no início da segunda quinzena, quem começa é o campeonato gaúcho. É o campeonato gaúcho que vai nos salvar. A velha estrutura do futebol de raiz do campeonato gaúcho é o que vai nos salvar. Por um motivo muito simples. O Rio Grande do Sul começa a ampliar já a abertura das suas questões e trata de forma muito responsável o coronavírus. Só que o Rio Grande do Sul tem a sua autonomia. Os outros estados vivem momentos completamente diferentes e distintos em relação à saúde pública. E o campeonato brasileiro não pode começar por isso. Por exemplo, Ceará vive uma outra realidade, São Paulo vive uma outra realidade, Rio de Janeiro vive uma outra realidade. E no Rio Grande do Sul é diferente. E por isso o campeonato gaúcho vai ser a salvação e vai começar. Por quê? Porque nós podemos fazer isso de forma muito coordenada e respeitosa com relação à saúde. Nós podemos, por exemplo, ir de ônibus em todos os lugares. Não existe um lugar dos times que jogam o gauchão que não se cheguem de ônibus. Nós não precisamos usar o aeroporto, nós não precisamos usar as fronteiras regionais. Eu nem vou falar de libertadores e das suas questões. Então, o campeonato gaúcho, eu e eu conversei com algumas pessoas que estão mais ou menos nessa linha de pensamento. É o campeonato gaúcho que vai salvar. Porque é a partir do regional que os clubes vão voltar, como se nós estivéssemos em janeiro. O campeonato gaúcho, o Grêmio Internacional deve fazer uma pré-temporada de 15, uma retomada de temporada de 15 dias, 17 dias. E retomando os jogos do campeonato gaúcho. Alguns clubes vão ter muita dificuldade. Por exemplo, o Novo Hamburgo liberou atletas, o Pelotas liberou atletas. Mas aí eu não sei se o campeonato gaúcho... Eu tentei conversar com o Luciano Oxman sobre isso, mas não existe definição. Se o campeonato gaúcho vai ter ou não vai ter rebaixamento. Isso é um segundo plano. Nesse momento, o que importa é que o futebol vai retomar. O futebol de Grêmio Internacional, sobretudo, vai ser retomado através da força do gauchão. E como é importante cada vez mais a gente entender a força da regionalização das coisas. Eu fiquei muito satisfeito com essa informação, porque eu sei da importância do Rio Grande, da importância do regional, e talvez essa maluquice que a gente esteja vivendo seja também uma forma de colocar uma semente diferente na nossa reflexão. A importância de mantermos as raízes bem fortes para que não se perca muito a noção das coisas como elas acontecem. Campeonato gaúcho vai ser a salvação. E é a partir dele, na segunda quinzena de maio, que tudo vai recomeçar. Graças, viva o campeonato gaúcho. Um abraço para vocês, até a próxima. Luco para ver a bola rolar.